leva o jogo, vamos a luz e vamos seguir aqui também o giro o giro, vamos falar agora vamos entrar agora sim no campeonato brasileiro, com o Botafogo e Vasco o Botafogo que trouxe quatro ou nove jogadores aí pro elenco que não estrearam, que é o Gabriel Pires o Tiquinho, Soares enfim, o Danilo Barbosa e o e o Adrielson que já estreou na verdade o Adrielson ali na necessidade já fez a sua estreia, mas também tem mais um atacante que chegou no Botafogo esse não tão conhecido que é o Júnior Santos o Botafogo trouxe dois atacantes que é o Tiquinho e o Júnior Santos o pessoal tá até falando aqui, o Roberto Silva tá falando aqui Tiquinho não é um bom nome é melhor botar Del Tiquinho Del Tiquinho então assim, eu tenho Del Piage, então bota Del Tiquinho Tiquinho não é um bom nome essa galera já sugeriu a mudança do nome do Tiquinho e Soares pra Del Tiquinho então a galera Ronaldo gosta, né Ronaldo é tomara que descer com quem? qual desses jogadores que você quer dizer? o Botafogo anunciou eu não conheço nenhum deles eu não conheço nenhum deles eu vou chutar aqui se eu conheço por exemplo, Torce anunciou a contratação de uma hora pra outra ninguém sabia, ninguém falava anunciou a contratação do Júnior Santos ele atuava no San Frisiro de Hiroshima porra, eu nunca ouvi falar nesse time se ele tivesse numa fase porra, deixa eu ficar calado posso queimar minha língua aqui porque que ele não jogou no Kashima se ele tava disputando o campeonato japonês ele tava jogando no Hiroshima então esses são os olheiros do John Texon nós temos que torcer pra dar certo pelo menos ele tá tentando o reforço para o ataque porque o Botafogo só tem dois ali é o Erisson no seu nascimento então ele tá tentando trazendo aqueles jogadores que atuam em Portugal porque o treinador conhece você já falou aqui que não é um centroavante, né? então chega o Tiquinho Soares que é um centroavante pra poder também fazer ali sombra ao Erisson, né? é jogar mais do que o Erisson não é difícil, não não é difícil entendeu? mas o cara é valente o Erisson é tem força não sei se o Tiquinho também dizem que ele gosta de jogar pelas laterais também o Gabriel Pires é fã do Dodô 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 era um gênio jogando futebol jogava muito eu até quando eu era quando eu tava em outra emissora de rádio eu disse essa criança só faz gol bonito e é verdade só fazia gol bonito e é gente finíssima o Dodô então aí o pessoal vai dizer porra, isso é desespero pode ser o time não se tá acertando o treinador não consegue botar o time a definir um time Botafogo tá a três pontos da zona do rebaixamento olha os adversários que ele vai ter pela frente pode ser desespero? pode traz fulano traz beltrano traz fulano traz beltrano jogadores desconhecidos então é por isso que eu digo o Botafogo tá encher é enchendo o o seu elenco inchando o seu elenco com jogadores medianos aí ontem surgiu a notícia do James Rodrigo e esse é craque esse é craque mas não sei se vai vir entendeu? esse sabe jogar esse é chegar apresentar a festa vai lá a a aerofogo lá pro aeroporto esperar ele agora não vai esperar lá Tiquinho não vai ninguém no aeroporto esperar nem a família dele vai então é o o James Rodrigo não tomara que venha aí vai ter aerofogo lá esse é craque o garoto sabe jogar apesar de que eu vi ele novinho já já deve estar uns 10 anos já na Europa brilhando lá fora e tomara que venha se tiver vínculo não vem ele só vai vir se por um acaso ele não tiver vínculo com seu clube de origem clube que ele disputou a a última temporada até o Al Rian né então o Alan o Alan Fogano tá colocando aqui tem jogador demais aqui nesse nessa escalação aqui do 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 Alan ele bota Gatito, Rafael, Cuesta e Adrielson e Marçal essa aí é o sistema defensivo do Botafogo depois vem seguido de Danilo Barbosa Lucas Fernandes e Eduardo aí ele coloca o Júnior Santos, Tiquinho Jefinho ou Vitor Sá na verdade ele coloca ou Jefinho ou Vitor Sá Ronaldo você já falou aqui não conhece Danilo Barbosa você conhece o Lucas Fernandes você já tá cansado de ver jogar o Eduardo também você não conhece Júnior Santos Tiquinho Soares esses dois você não conhece mas ele cita aqui um jogador interessante que é o Rafael Rafael que já tá à disposição já teve já foi selecionado aí pro último jogo mas não atuou você acredita que o Rafael ainda possa trazer algum benefício a essa lateral do Botafogo ou o Rafael é um jogador que ainda tá muito distante daquilo que o Botafogo precisa ali pra lateral Rafael Cria do Fluminense é eu lembro bem ele despontou no time do Fluminense e foi cedo pro exterior ele saiu cedo não é ele que tem um irmão gêmeo eu acho que é ele sim isso é ele mesmo é é ele mas mas ele teve uma infelicidade brutal ele teve uma fratura acho que de tornozelo um negócio desse e ficou quase um ano sem jogar é uma temeridade de escalá-lo de saída porque ele tá sem jogar quase um ano então ele pode entrar no segundo tempo dependendo do andamento do jogo pode ele não pode entrar é que se tiver um adversário pesado que jogue forte pelo lado esquerdo porque ele pode se atrapalhar todo ali porque ele está afastado faltava ele ritmo de jogo ah mas ele tá treinando tudo bem mas ele tem que entrar gradativamente bom jogador ele é isso aí ele é o Saravia é mau jogador claro que não apoia muito mas dá muita porrada também cada jogo é um cartão amarelo mas ele tem um vigor físico muito bom então vamos ver agora nesse jogo com juventude lá em Caxias do Sul vai pegar um frio brabo o jogo é onze horas da manhã jogo da remela mas Botafogo tem que pontuar que se tropeçar vai ficar numa posição perigosíssima nesse campeonato brasileiro porque senão o meu caro Alex ele vai ter que ganhar dentro e fora dentro e fora pra fugir dali e jogar fora no campeonato brasileiro não existe jogo fácil no campeonato brasileiro ah vai enfrentar o último colocado mas vai jogar lá em Caxias do Sul vai jogar o Fluminense foi lá cheio de graça tomou de um a zero acabou o jogo fizeram um caicai danado seguraram o jogo e o Fluminense perdeu então Botafogo tem que pontuar tá perdendo pontos em casa que ele não poderia perder mas é o futebol isso aí ó o Rogério Amaral tá pegando aqui no pé o Rogério Amaral tá falando o seguinte o Tiquinho Soares é artilheiro jogou no Porto tá falando aqui o Rogério Amaral que tá chegando também aqui quer saber o Paulo Sérgio por que que o Ronaldo fala tão mal do Botafogo assim porra você deve tá surdo porra eu falei mal do Botafogo eu tô até falando bem do Botafogo ou então você tá tá vendo outra coisa eu não falo mal do Botafogo eu não falo mal de nenhum clube carioca eu torço por eles eu só tô dizendo aqui que é perigosa a posição do Botafogo ô porra tu acha que o Botafogo tá numa posição cômoda eu vou dizer que não tá bem tá só a três pontos da zona do rebaixamento tá bem porra eu não sou maluco não sou maluco eu não tô falando mal tô dando a realidade o que que está acontecendo você é o Vinegro parabéns a você tá satisfeito com o rendimento do time ou então tu vai ver o jogo mamado só pode ser que ninguém tá satisfeito é isso aí a galera enfim tá cheando mas quer ouvir falar bem do time de coração aqui a galera também tá defendendo aqui algumas coisas queria ser muito expectativa pro time do Botafogo principalmente pra chegadas aí mas tem gente aqui falando também que o Botafogo só contratou jogador pro time B pro time A ainda falta muito mas o Ronaldo você já viu alguma evolução do Botafogo que subiu da série A da série B pra série A você já viu a evolução nesse time como é que você vê essa relação aí desses novos jogadores que você já viu atuar em relação ao time que veio da série B olha bem o que eu vou dizer aqui não tô preocupado se eu tenho a minha opinião e não vou fugir dela sempre fui assim e não vou mudar depois de velho eu vou deixar uma colocação aqui no ar que um torcedor do Botafoguense quando eu eu saio aqui de manhã eu vou dar minha caminhada todo dia tem sempre encontro sempre pessoas na rua que me conhecem essa coisa toda eu moro aqui há muito tempo e tem rubro-negros tricolores grande número de Botafoguenses também aí eles comentam oh tô preocupado esse time não rende esse treinador não sabe nada você começa logo a culpa em cima do treinador então você analisa as contratações feitas pelo Botafogo eu não posso aqui eu vou torcer pra dar certo mas eu eu bato numa tecla da seguinte maneira o cara despontou lá fora por que que não apareceu um Paris Saint-Germain não apareceu um Manchester United não apareceu sei lá um time de ponta pra contratá-lo por que que o time que ele está atuando liberou pode ir embora porra então ele vem o Tiquinho vem pro Botafogo até o internauta disse porra ele fez gol lá quando jogava em Portugal tudo bem tomara que ele chegue aqui acerte e faça gols pelo Botafogo tomara mas é uma aposta é uma aposta tomara que dê certo tomara que dê certo o Gabriel Pires e os outros que estão chegando aí entendeu porque são jogadores eh que atuavam no exterior que agora estão aqui no Botafogo mas que não despontaram lá fora não foram assim grandes desnomes não foram tanto é que foram liberados pelos seus clubes sem problema nenhum então nós temos que torcer pra dar certo temos que torcer pra dar certo por quê? porque o ano que vem é um ano totalmente diferente já é o Botafogo na Série A vai subir o Vasco o Fluminense e o Flamengo nós vamos ter quatro times na Série A e o Botafogo com o seu investidor talvez ele faça uma limpa aí e contrate grandes jogadores pode ser pode ser entendeu? aí todo mundo fica assim pô só o Flamengo contrata grandes jogadores ninguém contrata mais o Vasco também contrata jogadores que ninguém conhece mas em compensação o Vasco subiu com dois garotos tem um aí que é joga muito que é o Andrei esse aí vai embora não demora muito ainda teve aquele menino que entrou que se machucou no jogo passado fez um belo gol que também veio da base o garoto então aí o Botafogo lança o Jefim Jefim veio do Resende mas não é velho é garoto também então nós temos que esperar não pode bobear rapaz porque eu sempre bati naquela tecla meu cara Alex e você que é internal se você cai na zona do rebaixamento você não pode se acostumar a ficar ali porque aí a responsabilidade é muito eu tô dizendo responsabilidade não é do Juventude 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 disputou o Campeonato do Brasileiro pra quê? pra não cair não é o caso do Botafogo Botafogo entrou pra disputar o Campeonato do Brasileiro pra pegar uma vaga na Sul-Americana pra pegar uma vaga numa possível Libertadores e esse é o objetivo não é não cair como diz o treinador nós estamos disputando ali o Campeonato do Brasileiro pra não cair porra ele tá jogando o time pra baixo tá jogando o time pra baixo mas vamos seguir em frente que o Botafogo vai dar a volta por cima Alex